Pronto, então vamos lá. Vou fechar aqui para ficar à vontade. Se quiser. Então vamos lá. Na última aula a gente começou a fazer a parte de reparo nas máquinas. Inclusive alguns computadores a gente já chegou até o diáconógico, não foi? Já chegou até o diáconógico. A gente vai trabalhar uma coisa muito importante nas máquinas. Primeiro eu vou ensinar a parte, para depois a gente fazer a máquina. Não vai usar esse não, certo? Tem para essa máquina aqui. Aí eu vou ir com essa máquina aqui. Reduz, deve sentar aí mesmo. Tem para usar essa, tem para usar essa. Tira os monitores da frente do discípulo do gabinete. 100% prática. Eu vou falar de vocês, é 100% prática. Teoria é a coisa. A teoria aqui é só da prática agora. Seguinte. Existe uma aula, aí eu vou botar aqui para o quadro. Existe uma aula chamada, é uma aula que eu dou, a gente chama de gabinete. Existe os gabinetes, a teoria. Se você lembra, eu mostrei os gabinetes, gabinete gay e tal. E nessa aula do gabinete, eu comentei que todo gabinete tem lá o botão de ligar, tem o botão de reset. Os gabinetes têm, se você observar, na frente desses aí, eles não estão sendo novos. Mas eles têm entrada USB. Tem entradas em USB e tem as entradas de som. Então, todo gabinete hoje, por mais simples que ele seja, ao mais moderno, ele tem botão de ligar, de reset. Ele tem, está certo? As USBs e tem o som. E essa parte aí da frente, todinha, a gente chama de painel frontal do gabinete. Então, eu vou trabalhar com a painel frontal com vocês. A painel frontal. E depois que a gente trabalha com a painel frontal, a gente vai mexer no... Depois que a gente trabalha com a painel frontal, a gente vai mexer na... Eu estou de olho aqui, se ver se entra alguém. A gente vai trabalhar, além do painel frontal, o reparto das marcas. Porque um computador desse, se não funcionar, por exemplo, vamos dizer que o gabinete está ruim. Sabe? A gente pode colocar o gabinete. Só quando a gente coloca o gabinete, a gente tem que fazer as conexões. Tá? Então, que conexões são essas? Vou pegar aqui. Vou bagunçar a raiva. A gente vai fazer as conexões. Show. Show. Você, eu já não consigo dar a raiva de vocês aí, então? Não, não, não dá pra show. Eu vou não estar partindo. Eu vou mandar um arquivo no grupo. Tá, você sabe. Tá, sim. Aí, eu não tenho que ter esse 3G. Ou vocês vão com 3G. Eu não. Eu não tenho celular. Não, tá. Eu não tenho celular. Não. Parece que... Pronto. Viu? Vou vir essa aqui pra mim, ó? Vou tirar esse... Vou tirar esse... Vou tirar esse... Cadê o meu? Vou vir a... Desliga, tá? Liga na forma aqui. Vamos lá. Vê se apareceu aí Vê se apareceu aí Pra vocês Quem tá com o celular Sinal do inferno E do O governador Deixa eu ver se ele tá Olha como o nome está fraco Deixa eu testar aqui Cébrac do Michael Pusco Deixa eu ver Os óbvios conseguem colar Vê uma galera Cébrac do Michael Pusco Cébrac do Michael Pusco Maru Cébrac do Michael Pusco 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 que tem uns coloridinhos. Pronto, o que acontece? O que seria o painel frontal, o painel frontal, são exatamente esses caras aqui, que tem. Olha os números que tem aqui. Power, SW, HDLab, PowerLab. Não, não tem. PowerLab. Isso, e tem Reset. Aí não tem aqui, nesse desenho da gente, o speaker. Vê se tem um C aqui, ou só escrito assim, no caminho. Vê se vocês acham aí, speaker. É só assim mesmo, né? Esse aqui é o painel frontal. Tá? Então, vamos lá. Professor, como eu monto o painel frontal de um gabinete. Tá? Quando você compra uma placa-mãe, quando você compra uma placa-mãe, você vem junto com a placa o manual dela. O manual da placa. Quando você compra a placa-mãe, dá logo. Dá na caixa dela do manual. Então, estamos. E nesse manual, ela me diz tudo. Como eu... Primeiro, ele me dá uma visão geral do nada. No sentido de... Qual é o processador que dá nela? Qual é a técnica de capacidade que ele mora da função que pega? Quais são as frequências? Enfim, tudo sobre a placa vem desse manual. E alguma página desse manual tem falando sobre o painel frontal. Como tem na página sobre o USB. Como tem na página sobre o som. Certo? Professor, e se eu comprar um computador montado? Que é o que a gente faz. Como é que eu defino esse manual? Aí, nesse caso aí. Certo? Eu identifico a placa, por exemplo. Essa placa no individual aqui. Ela é uma gigabyte. Aí, está escrito aqui no dedo. G4. 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 MB. Praço. Praço. S2. Então, se eu botar no Google. Agora, com vocês. Manual. GA. E esse modelo aí. Eu vou localizar o manual dessa placa. Vou achar o manual dessa placa. E baixo o manual. E consequentemente, seguindo as instruções do manual. Eu faço a configuração do painel total. E referência a esses índices. Só que, para ganhar tempo. O que eu estou fazendo para vocês? Para ganhar tempo. Eu coloquei para vocês um esquema. Nesse slide. Que é muito usado na montagem das placa. Ou seja. Quando eu vou montar um computador. Eu não fico baixando o manual das placa. Se é para montar só o painel. É só para montar o painel. Usb. O som. E painel total. Quando a gente pega o macete. Não precisa baixar o manual. Sacara? Se você pega o macete. Não precisa baixar o manual. Agora, quando eu não tenho o macete. Eu baixo o manual. E sigo o manual. E o manual tem exatamente essa ilustração. Que eu estou mostrando aqui no slide. Tá? Então, vamos entender. Quem é speaker? Speaker, para vocês. É aquele cara que emita o som. Quando vocês ligam no computador. Que ele faz aquele. Pi. É o speaker que faz isso. Localiza esse fio. Esse fio. Deixa ele separado. Assoma. Espio. Eu vou separar os fios. Certo? Então, o speaker é um cara de som. Normalmente, esse fio vai até a porta do gabinete. Pode observar que ele vai até a parte da frente do gabinete. Na extremidade desse speaker. Na extremidade desse speaker. Tem sabe o que? Um fone. Às vezes, antigamente era um. Uma boquinha da alfalante. Hoje não é mais não. Hoje é um. É um fonezinho pequenininho. Você quase não percebe. Vamos localizar o próximo. Localize o reset. Localizou? Deixe ele na sua mão. Esse reset é aquele. É aquele que quando a máquina está travada. Vocês apertam nele. Não vou dizer. É. Vocês apertam nele. Lembra? Que nesse cabinete aqui. O reset que vocês estão usando. É um botãozinho pequenininho. Olha aí. Para frente do gabinete. Tem um botão bem pequenininho. Desenvolvando. É o reset. Não dá nem apertado. Não dá nem apertado. Tem que usar a cumpra da unha para conseguir. Certo? Bom dia, Josi. Josi? Josi? Está me ouvindo, Josi? Está me ouvindo, Josi? Está ouvindo, Josi? OK? OK. OK. a tela está trabalhando vamos colocar de centro ok então vamos lá junto com esse reset junto com esse reset a gente trabalha muito esse cara aqui o o HD LED certo? então junto com o reset vou pegar aqui no rack é nessa aula das oito? é? ou na aula das dez? das oito? vou colocar então na série então junto com o reset a gente trabalha muito esse HD LED sabe o que é o HD LED? é aquele quando a laica está travada ela fica uma luz vermelha quando o computador está ligado vou dizer que ele está verde aí quando o computador está travado em geral aí fica uma luzinha vermelha ou ela fica piscando é o cataclista com o computador está processando essa luzinha é o HD LED certo? pronto achou o HD LED? deixa eu falar não próximo que eu vou falar possivelmente nesses computadores não tem um nome é o Power o Power SW o Power SW ele é um verde com um branco você quer ir para ver professor? olha o pacuco professor você quer ir para ver? eu vou buscar não te colocou? não eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui é isso é isso isso aqui está bem é isso aí isso aí? é só que a realidade está aqui é isso aqui é isso aí é vou segurar é isso aí é isso aí Deus Deus pronto esse aqui esse mesmo pronto mas vamos lá estou com os filhos da mão quem é esse aqui professor? esse é o que liga é o pano de força quando você cai na frente o Power SW é sábio e quem é o o que está junto no mesmo conector o que está junto no mesmo conector é o Power LED que para você seria aquela luzinha verde ou tem gabinete uma luzinha azul é a luz que fica acesa no gabinete a luzinha que fica acesa quando você aperta que fica a luzinha acesa é o é o Power LED e o Power LED e o Power LED é o botão de força mesmo o botão mesmo que você aperta de ligar sabe beleza esses são os botões que configuram o painel frontal e que esses fios vem do gabinete que você está você está montando próximo passo eu preciso identificar na placa na placa onde tem esses pontos então localize na placa se precisar virar o gabinete você vira você identificar na placa a produção onde está esses pontos qual está o speaker é o botão de fio permitido aviso a seamless owe o debito está deim ah dois eu não Deus eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 COMPAR 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 Os fios que vocês estão na mão Qual é a cor que mais prevalece? Qual é a cor Que mais prevalece? Quando eu falo dos fios Esse bolinho aqui, tá? É a cor branca, não é? Pronto Quando você pega um bolinho No painel frontal Os fios todos no painel frontal Se tiver um exemplo Preto e garanja, preto e azul Preto e rosa Preto e... Eu tô achutando, sabe? Preto e lilás Eu já sei que o preto É o negativo Porque é a cor que mais prevalece E a outra cor Que eu citei É o positivo Sabe? Professor, mas aqui na minha mão O pago que prevalece é branco Pois ele é um técnico Porque você tá dizendo Que tem um branco e uma cor 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 Ele é um negativo Beleza? Então por que nós estamos procurando ver isso? Por que que no desenho da placa De vocês No painel frontal Ele tá mostrando assim, ó Aqui, ó O pino que tá faltando 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 Mas ele tá mostrando Pra que lado É o negativo E pra que lado é positivo Mas esse dá pra vocês verem Lá na placa Porque a letra é muito pequena mesmo Pra vocês terem ideia Que o pessoal trabalhando Com placa-mãe Um tempo que é Porque vocês são jovens, sabe? Mas não tá com a letra mais velha A bicha tá ficando cansada, né? Então o que vai acontecer Ele trabalha com a lupa Até o cara novo mesmo usa, sabe? Mas O pessoal usa uma lupa grande Pra poder ver legal E aí Pra ver exatamente Essas soluções De negativo e positivo Então Se eu tá mostrando um exemplo Aqui no desenho dessa placa Ele tá mostrando pra mim assim, ó Qual está? Um exemplo Ele tá me mostrando Pelo desenho da placa Assim, ó Mais Aí Pra ver W Praço mesmo Não é assim que tá mostrando O desenho da placa? Ó Aí ele tá me mostrando Aqui assim Menos Mais Aí ele tá me mostrando Vzinho, ó Mais M Sg É Menos Aí embaixo Putou mais Hb Menos Aqui ele escreveu Ó Ele deixou assim Aí ele putou Menos Cmai Mais Aí ele seguiu O desenho Aí ele botou Mais P Wfd Leve Menos Menos E em cima Ele escreveu Mais P Menos Aqui no meu painel Seguindo Desenho do quadro Vem um pino falto Esse, né Vem mais um pino Aqui, né Aí vem Vou botar um x Aqui pra eu saber Que tá faltando, tá Tá um x Aí vou botar aqui O colinho Aí vem um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí vem Aleijado Um, dois, três Confere O que tá no slide É isso aqui Dez pinhos, ó Quando eu olho pra um pino Aí eu Não já identifiquei o painel frontal Aí eu vou trabalhar Com esses pinhos aqui, ó Pra lá eu esqueço Dez pinhos, ó Dois, quatro, seis, oito, dez O que tá faltando É o pino dez Sempre dizendo que um pino dez É um Para o SW E um para o SW Esse verde Que eu dei Eu dei um pra vocês Aí que eu dei Vou mostrar pra vocês Localize É Ele vai ser ligado aqui, ó Nessa produção Ligue o para o SW Aí, claro Como esse conecto São quatro fios, ó Significa Que ele já tá conectando esse, ó Conecta o para o SW É É O 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 Um... Na central de tropeão, tudo Eu sei... Obrigado, gente, Pedro O que é, o que é, o que é? Não, eu faço pra... O negativo 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 Obrigado. A energia do agarro. A energia do agarro do lado. Aí, ó, o deslocamento. Se você apertar o trânsito de carro, você acertou com força. Só pra ele, se ele vai comigo. Apertou? Apertou? Acercou? Tá invertido. Show. Segura o paliposo pra derrubar. Pode segurar o paliposo pra derrubar. Pode segurar o paliposo pra derrubar. Segurar o paliposo pra derrubar. Sim, sim. Não pode segurar o paliposo. Não, não. Eu acho que foi assim. É o nosso. Que pessoa que não fez isso? Que pessoa que não fez isso? Tá vendo que o cabelo que tá tomando? Tá vendo que o cabelo que tá tomando? Tá vendo que o cabelo tá tomando? Tá vendo que o cabelo tá tomando? Sempre que deu. Ligou? Desligado, computador? Pronto, agora ó. Sempre abaixo do power. Ó, sempre abaixo do power. Tão vendo o slide? Quem é? O slide. O reset. Isso. Sempre o reset. Liga ele agora. Calma. Calma. E sempre que o vizinho mais é Tem algum HD leve Igual HD leve Aproveita e já encaixa o speaker Aqui Encaixa o speaker Aí liga o máquina Valeu Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal É legal Valter Aqui conseguiu levar Depois aparece o botãozinho pequeno na frente Olha se ele acendeu a luzinha na frente Se ele acendeu a luzinha na frente Se o botão rezar para funcionar Você acertou já 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado. 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 E aí está a chapa. Aqui tem um pouquinho que eu trouxe aí para mim. Vou entrar na caixinha. Vou treinar. Vamos treinar. A parte 8. Perfeito. Está quebrado. Está quebrado? Está quebrado. Esse aqui é saltado. Esse aqui dá o quebrado. Está quebrado, né? Esse aqui é o quebrado. Não conseguiu. Não, mas ele está emendado. Está emendado. Vamos lá. Vamos no fim. Coloca ele aí com preto. Lembrando que vai no ponto. Vamos botar aí o preto no ponto. No vermelho. Desse V. Ma, né? O que é isso? Boa? Bom. Aí. Está com tudo aí. Estão vendo esse... Um... Um... Um biquezinho? Um... Um bique. Volta a esquema dele, tá? Espera aí. Continuidade. O que é isso? Ele faz um mídia, mas ele mostra um valor diferente de 1, certo? O que é que significa? Ó, está separado. Tem continuidade com o seu esporte aqui? Não. Por isso que está apostando 1. Quando você toca, tem continuidade. Então, do jeito que eu estou aqui em Júnior, não tem continuidade. Então, tem nele, a minha energia está aí passando para ele. Tem continuidade. Quando tem continuidade, ele gosta de 1, de 3 e 1, no painel. Sacar a ideia? Beleza. O que testes eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês se o botão de força do gabinete está prestando ou não. Então, eu quero que vocês desconequem o painel frontal em ovo. Desconecta aí. Do gabinete. Da placa, né? Não tem o conector. Vou pegar o conector, desenho no quadro. No conector tem um negócio metal assim. Não tem? Ó, uma outra desenha aqui no quadro. Tem um negócio metal. E é o fio. Primeira coisa. O fio verde. Ele tem um fio branco, não é? Quem é o verde? Positivo e negativo. Quem lembra? Quando tem um bolo de fio, está tudo junto. O branco é o quê? Ah, tá. Então, o branco é o quê aqui? Negativo. E o verde é o 1? Agora, eu me lembro o multímetro. Me lembro o multímetro, só para desbrincar. Quem é positivo e quem é negativo? Negativo. E isso, negativo é o preto. Positivo é o 1? Negativo. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu multímetro. Vai estar aqui, ó. O verde. Vai ter esse aqui no preto. Certo? Com a mão, ele vai segurar com a mão aqui. Deixa ele segurando aqui, ó. Bota cada um com uma pontinha dessa desse conectorzinho que eu estou mostrando aqui. Aí vai lá na frente e aperta o botão. Se ele disparar aqui, o botão está ok. Não tá, né? Certo? Botou aqui, ali em cima? Vai estar lá na frente. Se ele disparar, o botão está ok. Vamos cá. Não é, professor? Vem cá. Eu vou botar com a mão aqui lá no barial. O meu branco é o branco aqui. Tá? O botão aqui no idade não vai ter diferença não. Né? É só para vocês treinar. Não. Segura. Agora o vermelho vai apertar. Tem que segurar. E se volta, você vir já. Vai falar na frente. Isso aí. Você tem que se virar. Mas quando eu passo assim, não é? Se ele está dando assinado, o botão está apertado. O botão de força está apertado. É por isso que o seu computador está terminando. O detalhe tem que colocar. Eu vou apertar. Eu também. Eu também. É para assim também? Não. É para ele ficar no meu número. Eu não acho que ele está dando assinado. Quando você apertar o bichinho, ele fica no meu número. Quando você apertar, é porque ele tem que mudar o número. Não é para fazer zoar a mão, né? Às vezes é mais. É para ele fazer. E apertar aqui na frente. Tem que acertar bem. Tem que acertar bem. Professor, é o trabalho de ninja, professor. É a égua da verdade. Para que o cara tem que fazer isso? Porque se o botão estiver apertado, galera. Agora, se o botão de força estiver apertado e é, o computador não vai ligar. O botão não vai ligar. Aí o que você faz? Aí o que normalmente o pessoal faz? Para não perder o gabinete, o pessoal troca. Bota o reset para o seu power. Aqui o botão tem para o seu power. E bota o que está sendo escrito para o seu reset. Testa esse mesmo esquema aí no botão do reset. Esse mesmo teste que eu estou fazendo. Passa no botão do reset. Agora tem que apertar lá na frente. E aí? Estou citando o ar aí, de alguns. Olha aí. Se eu pegar qualquer abrigo desse da sala e disser assim, gente, pegue tudo que está aqui nesse computador e bota para esse. Primeiro que está aqui em vocês é esse aí. Verificar que os fiozinhos estão funcionando. O que está aqui no botão do reset. O que está aqui no botão do reset. O botão está apertando o botão e não liga. Quem chega para mim e diz, olha, o botão aperta o botão e não liga não. Liga não? Não. Aí o que eu faço? Diz que eu vou dar para a placa. Desconecta a placa. Então, se ele não der para a placa, ele vai ter o botão e não liga. Então, se ele vai sentar. Aí, para disparar a placa aí, para disparar a placa aí, vamos supor que eu estou apertando, não liga. Caraca, o botão de força está quebrado. Professor, ele tem como ligar a placa sem esse botão? Eu posso fazer um fio, gente, com um botão para fora. Eu posso fazer isso. Eu vou ensinar agora para vocês a ligarem a placa sem o botão. Certo? O professor, então, se ele botar aqui um carro aí, ele está pegando. É. Acho que não fizeram só. Não, não sei. Vou botar no posto. Depois que eu vou te pôr. Olha o que vocês fazem. Eu vou passar aí a trama para vocês. Não, não, não. Não, não. Cada um com uma fenda na mão. Vocês vão mecarar a força da placa? O que vocês vão fazer? Eu vou explicar aqui no quadro. Aí vocês fazem aí, certo? Já, já. Mesmo para a coleção. Você já sabe que o painel frontal são 10 pinos e que sempre dizia o pinos 10, sempre a força. Sempre a força. Para ligar a placa sem o botão, basta você chegar na placa, nessa posição, e dar um toque com a fenda, pegando as duas partes, uns dois pinos, assim, ó. Tocou, ele já deve ligar. Vai. Liga a placa só com a frente. Deu liga. Se você tocar, segurar em cima, se você não quer segurar, por alguns segundos, ele tem que apagar. Isso que legal. Deu liga. Certo? Para que isso aí? Se você está na dúvida, professor, quer ver que está achando o botão do carneiro, está ligado ou não? Está ligado ou não? Liga perto do botão, o botão parece que está quebrado. Certo? Agora, confira se apagar, está ligado? Aí você vai fazer esse tachinho. Professor, quando eu toco a fenda, o computador liga. Então, de fato, o botão de força do seu gabinete está perfeito. Professor, qual é a alternativa para eu economizar? Toca o botão, qual o botão que tem na frente, você quer o botão de reset de força, bota o reset para a sua litora e o de força para a sua reset. Pronto. Morreu. Então, o botão de força está ligado. Isso, não dá. No caso de julho aqui, ele vai perder. No caso de julho aqui, o botão de força dele está perfeito. Mas o reset dele está bom. O teu está com um botão de força ruim ou bom? Não, não está a ferramenta. Pronto. Bom tempo para ir afrontar o todinho. Se você não tem que esperar, se você não tem que esperar, se você não tem o teste no químico e a pena, bom tempo para ir afrontar o todinho para a gente no próximo tachinho. Só ligado, só assim. Pode ligar. Lembrando que se você não tem a barriga para desligar, você precisa de curar. Isso. Olha, o botinho. Deixa a pele. É só... É só... Agora ele vai montar o painel frontal USB... Então vamos montar o painel frontal USB... Vamos lá... Já montaram o painel frontal aí? Então vamos lá... Preciso que vocês abrem o slide... Para a gente seguir, sabe? Vamos ver aqui no material... Passamos o painel frontal... A gente vai entender o momento que faz a montagem... Vamos até o slide que tem assim... Instalando portas USB frontal... Qual é o número do slide aí? O número do... Quem... Parece que é o 15, né? Enfim... Instalando portas USB frontal... Termina... Quantos quilos tem... O conector USB? Não... 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 Exatamente... São dois diferentes... Vamos pegar aqui... E fazer o seguinte... Vamos colocar assim... Vamos botar aqui no painel... No... No... No slide aí... F... Traço... USB... 1... Esse F... A gente já sabe que é B... Prontado... Que quer dizer... A USB da frente... Agora ele está mostrando aqui... 10 pinos... 1... 2... 3... 4... 5... 1... 2... 3... 4... E esse aqui está faltando... Vou colocar um X... Certo? Está faltando aqui nesse... E aí... Primeira dúvida... Professor... É... Na placa-mãe... Localiza... Eu tenho USB 1... E USB 2... Primeira coisa... Localizada... A USB... Ela é fácil de montar... Vamos fazer rapidamente... Porque... Porque... Toda vez que o painéis... Tem um painel frontal... Os outros... Vão... 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 Dar de boa... Olha o esquema... Professor... Esses painéis... São sempre... 10 pinos... São... O... O... Vai para frontal... O USB... E o de som... Tudo tem 10 pinos... A diferença entre eles... Você vai observar que... Um... Vai estar faltando... Pinho 9... Um vai estar faltando... Pinho 8... Um vai estar faltando... Pinho 9... E... Um vai estar faltando... Pinho 10... no formatal estava faltando um nóvel, nesse está faltando, naquele anterior estava faltando 10, agora está faltando um nóvel. Pode observar, esse aqui é um nóvel, é o pino 1, e logo aqui é 1, 3, 5, 7, isso é um nóvel, e em cima todos são os pares, então dessa vez ele faltou um nóvel, 10 é boa, vamos entender esse conector, esse conector é o seguinte, cada USB é essa, vamos estar aqui USB 2, só para ilustrar, eu pergunto para o USB 1 ou USB 2, tanto faz, tanto faz, só que para a lógica da placa é assim, um conector desse corresponde a duas entradas USB, não é só, um pino desse aqui dá um USB, outro pino desse aqui de baixo dá outro USB, então você pode montar um conector aqui e um aqui, por exemplo, mas não precisa, você pode montar duas USB usando esse aqui, por que não tem outra pessoa? Se você tiver um gabinete com 4 USB, já tem as entradas, entendeu? A ideia não está bem, nossa, eu vou trabalhar com a 1, mas poderia ser 2, se for 1, não tem 1, sabe? Então vou apagar aqui, agora vamos entender o desenho no slide, entendeu? No slide, veja que eu coloquei no próximo slide, que ele tem os seguintes nomes, olha, ele tem 5 volts, ele tem o data, o data menos, o data mais, e tem o preto perna, que é conhecido como GND, é o terra. Certo? Aí, ó, desce um pouquinho no slide aqui, você vai observar que no slide, exemplos de instalação, exemplos de instalação de portas USB, não vou colocar pra frente aí não, só aqui, eu coloquei 4 exemplos de placa, 4 exemplos de placa. Você, vou pegar o exemplo, vou pegar aqui esse cara, esse que tem esse prazer aqui. Você vai observar que vizinho é o pino que está faltando, vizinho é o pino que está faltando, sempre é quem? Vizinho é o pino que está faltando, quem é o cara? GMD. Sempre é GMD. Sempre vizinho é o pino que está faltando, é o GMD. E, pra gente, é o terra. Certo? Pode observar, pelo slide, eu vou pegar aqui um exemplo. Vizinho é o GMD, quem é? O porta-mais. Vou botar aqui, tá? Ó, mais. Vizinho é o menos. Menos. Que vizinho é o menos? 5 volts. Sempre ou soco? Sempre. Montou isso aqui? Eu montei em um USB. Beleza? Aí você vai olhar Cada ilustração dessa aqui, gente É uma placa Você pode observar que é a mesma coisa Vizinho Pino 10 GND Vizinho Pino 10 GND Sempre é Pode ter os nomes diferentes Mas você pode observar pela ilustração Tem um USB data mais Aí depois o USB data menos Depois Vem Pino Vem 1,5 blocos, certo? Na outra foto vem Data mais, data menos No que embaixo é P1 mais P1 menos Vem a ilustração do slide Mas o cara que está montando Está assistindo a lógica Para ele ele faz assim Tem 10 Pino? Tem Vizinho ao Pino O que está faltando é o GND Depois ao Pino tem o mais É o nome João, Rúlio, Tiago, Pedro, Maria Mais Depois ao menos Depois ao 5,5 blocos Por isso que eu não pego no auge Porque eu tenho o que? Isso na cabeça GND, rápido, menos, 5 blocos Entendeu? Só o que muda de placa para placa É porque ele pode ter um nome ali Mais Um nomezinho Menos Aí aqui às vezes é VCC Às vezes é VCC Esse aqui, ó É VCC, né? 5,5 blocos Pronto Baseado nesse desenho aí Já dá para montar o USB? Montem o USB para mim Pode montar o USB Professor, e como é que se testa o USB? Tem pouso modo de testar o USB Depois que o USB está montado Depois que o USB está montado Você coloca a linha no pedraio Sabe? E aí vai precisando executar Bom Professor, mas eu tenho o direito de queimar meu pedraio Concordo Porque se você Por acaso inverter as ordens Pode, de fato Causar um pouco No que você ligar no USB Mas isso é muito importante Não é errado Tá? Existe Você encontra Em loja de informática Um Testador De porta USB Testador de porta USB Nada mais é Que um pedraio Com o led Um pedraiozinho com o led Que quando você pluga Ele vai acender a luzinha verde Quando ele acender verde Está dizendo que está o verde Se ele acender verde Está dizendo que a porta está ligada E está o errado Só isso Você encontra esse testador também Do Mercado livre Beleza? Deve deixar a máquina ligada Em vez do próximo Alguma dúvida No USB Próximo teste É só filme de ação Painel frontal Som Painel frontal Som Localize para mim A outra está o som na clara Que Turkey Correndo Quando ele acabe E Muita Muita É só aftermath E isso, o som está lá perto das entradas do ponto da placa lá. Isso é, sejam certos. Agora, peguem o slide. Peguem o slide que está no celular de vocês. Coloquem aí na página do slide número 21. Estamos no conectores de auto-frontal. Ele abriu os votos. No slide seguinte, no slide 22, ele mostra, mas ele não dedica na placa. E no slide 23, no slide 23, eu coloquei, eu coloquei, três ilustrações de conectores para a placa. Sabe? Três. Uma dessas três, uma dessas três, liga essa placa de vocês. Missão de vocês é como é que está o som. Ud. 一下. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Mostrar você. Obrigado. 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 Alisson, está aí? Andrei Deixe Eduardo Matheus Everton Felipe da Silva Felipe dos Anjos Lá Vinicius Francisco David Boa tarde Julio, está aí? Lucas Maliano Maxi William Miguel William Felipe Silva Oh, é lindo Obrigado. 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 Pessoal de casa, vou finalizar nossa gravação. Agora vou começar o fechamento das máquinas com o pessoal e guardar os equipamentos e etc. Então, até a próxima turma. Obrigado. Obrigado.